Boa noite, gente! Eu sou o Bel Lima, né? Faço aqui há 21 anos em homenagem a seu Luiz Gonzaga e Dominguinhos, no Brasil todo, tocando o nosso forró, sempre, né? De tudo um pouco, a gente tá sempre aí fazendo um forrózinho pra vocês, né? Mandar um abraço aqui especialmente aqui pra toda turma do forró popular brasileiro. Dizer a vocês que é uma satisfação muito grande, né? Tê-los aí, os amigos aí do forrózão, viu? E agradecer e mandar um abraço também especialmente ao meu grande amigo Romildo Arprígio. É! Filho do saudoso, né? Seu Arprígio, o homem que coroou o seu Luiz Gonzaga aí, né? Com esse chapéu assim, ele fez esse chapéu com essa coroa, né? Pois é! Um abraço especialmente aqui a toda essa família do saudoso Arprígio também, viu? Forrózão Popular Brasileiro, estamos todos juntos, meu filho! Aqui, Bel Lima, viu? Aqui do Piauí. Um bodinho é sempre bom! Ha, 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 ha!